Eu tenho que pegar cá! Eu estou quieto e estou com mais. Não estou com você, não estou! Você vai ficar com a minha irmã, não estou com a minha irmã! Você vai ficar com a sua casa, você vai ficar com a minha irmã! O que é isso? O que é que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.